No programa de hoje, vamos comentar a respeito do grau residual após a cirurgia refrativa, ou seja, aquele restinho que sobrou depois da cirurgia laser. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Dr. Jorge Responde. Antes de tudo, gostaria de desejar a você um feliz 2023, que está aqui comigo todo esse tempo, e te preparar que vem muita coisa boa este ano. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Lembrando que o seu comentário, a sua dúvida, ela pode ser o tema do próximo vídeo da quarta-feira que vem. Então, capricha aqui embaixo. A pergunta, então, ela é da Joy Pinheiro 9906. Olá, doutor. Fiz lasique há dois meses em consulta e o doutor disse que devido a uma hipercorreção estou com 0,25. É possível refazer a cirurgia para zerar? A resposta, simples e fácil, neste caso é não. Por quê? Lembrando que o laser, ele é sempre preciso. Antes da consulta, é feita uma mensuração do grau do paciente, e depois disso, os dados, tanto refracionais, ou seja, do grau, quanto tomográfico, são colocados no laser. E o laser, que ele é preciso, ele corrige todo o grau do paciente. Mas, lembre-se, eu disse, o laser é preciso, não a resposta do corpo humano. Muitas vezes você calibra o laser para que fique um grau residual de 0, e muitas vezes o paciente sobra um grauzinho de 0,25, meio grau, mas pode ficar tranquilo que isso não causa impacto nenhum. Esse grau residual, por que ele fica? Muitas vezes pela resposta de cicatrização do ser humano. Se eu selecionar 10 pacientes que têm o mesmo grau de 2 graus de miopia e fazer o laser, pode apostar, esses 10 pacientes não ficarão com o mesmo grau residual. Um vai ficar com 0,25, um vai ficar com 0,12, um vai ficar com 0,43, só que a mensuração é sempre feita de 0,25 e 0,25. E o que diferenciou esses 10 pacientes? A resposta cicatricial. Respondendo a sua pergunta, devo fazer o laser por causa de 0,25? A resposta é não. Pois 0,25 até 0,75 é considerado sucesso pela Academia Americana de Oftalmologia. É muito perigoso se você fizer o laser por causa desse 0,25 de aparecer um grau residual, muitas vezes de meio grau, pela sua resposta residual. Lembrando que tudo é perspectiva. Para um paciente que tem 2,75 graus, até um paciente que tem 7 graus, dizer que meio grau residual é muito, para ele será um paraíso. Então isso vai depender muito de quanto o paciente tinha e quanto ele ficou. Agora, um paciente que tem 0,25 não é o indicado você refazer a cirurgia refrativa, pois dependendo da sua resposta cicatricial, esse grau nunca vai ficar 0. Ele pode até ficar maior ou até você perder o resultado adequado que está agora. Então, na minha opinião, 0,25 está perfeito. Parabéns, você está com um resultado muito satisfatório. Se você gostou desse vídeo, não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Lembrando que a sua pergunta pode ser respondida quarta que vem, e temos vídeo todo domingo e quarta-feira no Dr. Jorge Responde.